Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o tutorial dessa alça aqui, feita em fio de malha. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Eu postei essa bolsa aqui, que é da nossa área de membros aqui do canal, e o pessoal gostou muito da alça também, e a alça eu vou disponibilizar aqui pra vocês. Já vou deixar o convite pra quem quiser participar da área de membros, é apenas R$7,99, e você tem acesso a conteúdos exclusivos como essa bolsa aqui. Então, se você quiser se inscrever, vai estar aqui no link logo abaixo desse vídeo. Pra confecção da alça, eu utilizei aqui a agulha de crochê, o fio de malha, que eu já estava utilizando na minha bolsa, então, usa o que você for fazer qualquer bolsa aí, né, qualquer modelo, tesoura, uma argolinha medindo 2,5 cm de diâmetro, pra colocar, isso aqui daí vai ser um par, um em cada pontinha, e uma agulha de tapeçaria. Vamos começar, então? Pra iniciar a alça, deixamos sempre de sobrar uns 10 cm de fio, e a partir daqui eu vou fazer correntinhas. Então, eu estico esse fio assim, nesses dedos, coloco a agulha aqui embaixo, e eu vou girar a agulha até ela voltar aqui nessa posição de novo. Eu giro a agulha pra mim. Cheguei aqui, eu vou laçar o fio aqui pra dentro, vai ficar aqui duas correntinhas pra eu trabalhar, e eu vou fazer mais duas. Na verdade, essas correntinhas vão servir pra largura que vai ficar a tua alça. Então, se você quer uma alça mais grossa, faça mais correntinhas aqui. Eu vou começar com quatro. Aqui na laçadinha inicial, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Esse fio eu vou deixar pra lá. E em cada alcinha aqui das correntinhas, eu vou pegar essa alcinha que fica de fora, e vou fazer ponto baixíssimo em todas elas. E a gente vai fazendo um trabalho aqui circular. Entra na alcinha, laça o fio, e faz o ponto baixíssimo. Entra na alcinha, laça o fio, ponto baixíssimo. E é só isso que a gente faz até alcançar a medida da alça que a gente deseja. E aí Até alcançar a medida que eu desejo. Só fazendo essa repetição aqui. Ó, vai ficando um rolinho assim. Então, vou fazer o meu aqui e já retorno aqui quando chegar na medida desejada. Fiz aqui até a alça alcançar a medida de 32 centímetros, 33 centímetros. E aí, aqui a gente corta o fio no final, tá? Corta, mas deixa sobrar sempre um pedacinho. Vamos puxar toda pra fora essa correntinha. E essa pontinha e a ponta inicial, a gente vai ter que esconder ela usando a agulha de tapeçaria. Vamos conduzir a pontinha aqui pra dentro. E quando já estiver bem fixo lá dentro, você pode cortar e terminar aqui a alça. Faz a mesma coisa na outra pontinha. E aqui eu usei essa argolinha aqui pra colocar na bolsa. A medida dela aqui é essa daqui, ó. Dois centímetros de diâmetro. Dois centímetros e meio. Eu passo aqui. E essa parte aqui eu vou colocar na bolsa. Na hora de encaixar a alça na bolsa, eu só coloco aqui, passando por um pontinho aqui desse lado e outro desse. E aí, fica bem fixo aqui, ó. Com a argolinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa aula. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!